Alô, alô, aqui quem fala é o pastor Carlos Alberto Moisés, presidente do Ministério Voz da Verdade. Vocês acabaram de assistir no primeiro DVD o show maravilhoso do Brothers Music que foi gravado lá em Sumaré no Árvore da Vida. Mas ele foi gravado dentro de uma conferência que teve estudos, teve show da banda Voz da Verdade. E eu gravei a banda Voz da Verdade só para mim, só para ter para mim. Não gravei como gravaram os Brothers Music, não é? Mas como a turma toda pediu, porque o show também foi maravilhoso da banda Voz da Verdade, eu estou dando aqui como bônus para você. Agora com vocês, banda Voz da Verdade. Os irmãos que estão aí possam receber a bênção que precisam e voltam para casa abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.